Outro autor, que é a Marla Christeles, vai falar que Mindfulness é você trazer uma atenção completa para a experiência do momento presente. Momento a momento, uma atitude de aceitação e amor. Uma atitude de gentileza com você mesmo. E o outro autor, o Bichobin, vai falar que é uma autorregulação da atenção, ela se mantém na experiência imediata. Essa autorregulação é caracterizada pelo Mindfulness, com uma orientação caracterizada pela curiosidade. A psicologia tem alguns estudos sobre a curiosidade, porque ela abre as perspectivas internas para um pensamento mais saudável, uma emoção mais positiva. E a aceitação. E a aceitação que traz uma grande confusão, porque a aceitação no tratamento de Mindfulness, não é resignação, não é você resignar. Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você fica assim, eu não vou ficar livre da ansiedade nunca. Não é isso. A aceitação é você viver o momento presente, no caso dos sintomas, você viver o momento presente mesmo com os sintomas. É um grande passo no tratamento da ansiedade. E outra definição da Lidenheim, ela é uma psicóloga que trabalha com a terapia, o método dela, é a dialética, né? Behavior dialética. Então, ela vai trabalhar com a psicologia cognitiva dialética. Ela vai falar que Mindfulness é um ato de foco da mente no momento presente, sem julgamento ou nenhum problema na mente, com abertura para o fluidez de cada momento. Então, vocês estão vendo que existem aí muitas conceitas que se parecem, muitas definições técnicas, teóricas se aparecem. E tem outras técnicas, teorias, baseadas aí na aceitação e na responsabilidade, que é a aceitação e compromisso, né? Ela também conceitualiza a meditação com quatro elementos. O contato com o momento presente, a aceitação, a difusão, que a difusão é um distanciamento de você mesmo, e o self como contexto, ou seja, você no contexto que você está vivendo aí. Cada uma dessas fases definida em termos da relação ali da terapia de aceitação e compromisso, né? Então, esses conceitos muitas vezes são rigorosos, eles definem o framework, que é o modelo de o que é e como é o mindfulness. Momento presente, experiência no momento presente, principalmente pensamentos e sentimentos, né? Você observar os pensamentos e os sentimentos num particular caminho, com muitas vezes uma motivação para experienciar a vivência como ela é, reconhecer que você não precisa controlar o seu comportamento, entender que você, que muitas vezes esses pensamentos, esses sentimentos, esses sintomas não definem você, a pessoa que você é, é apenas uma experiência mesmo, né? Então, esses conceitos estão aí fluindo, muitos atores concordando que esse o que e como são essenciais para você entender o processo de meditação, o processo de mindfulness. Por exemplo, uma pessoa que está triste, que está um humor meio para baixo, ela pode estar, muitas vezes, intensamente consciente do sentimento de tristeza, mas ela pode responder a tristeza julgando essa tristeza como ridícula. Então, se você está triste, se você está com ansiedade, você pode falar também, nossa, é ridículo isso, você fica criticando você mesmo e fala que você é uma pessoa fraca, uma pessoa boba, ou está sentindo triste, ou está sentindo sintomas de ansiedade. E isso aumenta esse mal-estar. Muitas vezes você quer suprimir, evitar ou escapar desses sentimentos ruins que estão afetando a sua vida. Essa resposta de tristeza, muitas vezes, é inconsistente com a meditação, porque ela pode aumentar o risco de uma espiral descendente levando à depressão. A meditação da tristeza, ela inclui você observar próximo às sensações associadas, quando o seu corpo está sentindo, se ele está mudando o tempo a cada momento. Então, não é fugir da sensação de mal-estar. O Mindfulness aproxima você dessa sensação. Então, essa observação dos pensamentos, dos sentimentos, para você observar a tristeza, traz uma atitude de abertura, de gentileza com você mesmo, de amizade no momento presente, de compaixão com a experiência. Enquanto, muitas vezes, você quer fugir, mas quando você abre a sua experiência para a tristeza no momento presente, você vai ficando mais tranquilo com você mesmo. E quando você está ruminando os pensamentos negativos, o padrão de pensamento que cresce, a meditação, o Mindfulness, vai o quê? Trazer para você observar com gentileza e redirecionar a sua atenção para o momento presente, para as sensações do seu corpo, para as sensações da sua respiração. Então, a proposta da meditação do Mindfulness, por exemplo, de lidar com a tristeza, é você encorajar a servidoria, escolhas mais sábias, sobre as respostas adaptativas potenciais. Você pegando aí, construindo passos para você lidar com o problema, engajar numa atividade que eleva que eleva o seu humor, ou simplesmente você também permitir que a tristeza flua naturalmente o seu curso, sem reação, isso não causando nenhum dano para você, junto com os seus valores e objetivos também. Então, quando você vai lidando com isso, pouco a pouco, você vai se sentindo mais em paz, mais tranquilo. E, é claro, gente, os programas de Mindfulness Intervenção, que em inglês é Mindfulness Based Intervention, MBAs, eles têm aí um crescimento muito grande de análise, meta-análise, muita evidência aí nas terapias, em todos os tipos de terapia, a terapia cognitivo-comportamental, a terapia de aceitação e compromisso, a terapia dialética ou comportamental, Mindfulness Veríble Cognitivo, ou seja, terapia cognitiva baseada em Mindfulness, também Mindfulness Redução de Estresse, Mindfulness baseado em prevenção e recaídas da ansiedade e depressão, Meditação Amorosa, também, da compaixão, focada nos métodos aí da compaixão, e também tem aí uma série de outros suportes, todos esses programas incluem uma série de exercícios e práticas de Mindfulness de meditação, e alguns envolvem a meditação formal, você sentar de olhos fechados meditando, e outros encorajam as pessoas a terem consciência da rotina do dia a dia. Eu vou, depois, em outros lives, falar dessas práticas de meditação, e hoje eu queria só introduzir cada vez mais esse conceito do Mindfulness para que você possa praticar e colocar a sua prática e você, junto com a sua psicoterapia, você cada vez mais se livrar dos sintomas da ansiedade, tá? Vou responder algumas dúvidas aqui agora no YouTube e no Instagram, para a gente poder daqui a pouquinho encerrar a live, lembra, a live é curta, a gente pode estar... a gente pode estar...